Olha Silvia, mais uma vez a gente traz uma operação que visa tirar de circulação essas motos irregulares que acabam circulando pela capital. Motos que muitas vezes são motos adulteradas, algumas até furtadas ou roubadas em outros estados e acabam vindo parar aqui na capital. Nessa operação, muitas motos apreendidas, como a gente percebe aí, todas levadas então para o pátio do Detrão. O delegado está aqui ao meu lado para a gente falar dessa operação. O delegado, chama muita atenção porque essas motos acabam circulando naturalmente na capital, inclusive algumas são até utilizadas para crimes, não é isso? Boa noite. Boa noite, sim. A Polícia Civil, na data de 8 de dezembro de 2021, desencandeou a operação em conjunto com o Detran através da Gerência Especial de Apoio Integrado e também com a Polícia Técnico-Científica através da identificação veicular e, em conjunto, essa operação teve por finalidade coibir a comercialização e a circulação de motocicletas, seja produto de leilão, seja motocicletas adulteradas, que são produtos de crime de furto e roubo, inclusive oriundos de outro estado. No total, foram apreendidas 176 motocicletas e 11 motocicletas com indício de adulteração, que foram encaminhadas também para o pátio da Polícia Civil e lá submetidas às perícias e identificadas como produto de furto ou roubo, incluído no estado de São Paulo. O objetivo da operação é coibir essa comercialização, que fomenta o crime, uma vez que essas motocicletas, popularmente chamadas de embiras, elas podem ser utilizadas para a prática de outros delitos, tais como homicídio, roubo e tráfico de droga. Além disso, alguns estabelecimentos empresariais, que só podem comercializar peças dessas motocicletas, eles receptam motocicletas furtadas e roubadas, adulteram seus sinais identificadores e depois vendem como se fosse produto de leilão. Para a delegada, é uma operação que agora há pouco a gente conversava, é uma operação que não se finda aqui. Ela continua justamente porque a gente sabe que essa quantidade agora apreendida ainda é uma quantidade muito pequena. A gente sabe também que o efetivo da polícia é uma estrutura muito grande para uma operação como essa, mas ela não para aqui. Sim, a Polícia Civil, o DETRAN, a Polícia Tec-Científica e todas as forças de segurança continuam empenhadas no combate à criminalidade e à comercialização administrativa irregular dessas motocicletas. Olha, Silvia, a gente está vendo aí a quantidade, até conversava com o delegado agora há pouco aqui, e ele me contando justamente da estrutura que é necessária para uma operação como essa. A gente está vendo aí caminhões lotados, como a gente percebe aí, em apenas uma operação a gente vê tudo isso sendo retirado, vários guinchos que foram utilizados. Olha, a quantidade de motos apreendidas. Isso aí não é nada se nós pararmos para pensar as motos que circulam dessa forma, muitas vezes compradas em leilão, por todo o estado de Goiás. Silvia? Ei! Sabe o que eu pensei? Seu tanto de moto apreendida, imagina se cada moto roubada ali tem dois bandidos. A quantidade de bandidos é maior. Obrigada, doutor, pela sua participação. Boa sorte sempre no trabalho. Eu que agradeço, a Polícia Civil está à disposição.